Olá, meu nome é Cindy Anne, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e eu vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Nossa aula de hoje é sobre perímetros e áreas, vamos lá? Então hoje nós vamos iniciar a sequência de atividades número 4 do nosso livro de volume número 2, aulas 1 e 2, perímetros e áreas. Os objetivos dessas aulas são reconhecer grandezas, comprimento e área, bem como as principais unidades de medida, estabelecer as transformações de unidade de medida entre os múltiplos e submúltiplos das medidas padrão, de comprimento, o metro, e entre os submúltiplos e múltiplos e submúltiplos da medida padrão diária, que é o metro quadrado. Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras poligonais, dadas as medidas dos comprimentos de seus lados ou desenhadas em malhas quadriculadas, com especificações da medida da malha quadrícula, de cada quadrícula. Resolver problemas envolvendo cálculos ou a estimativa de áreas de triângulos e de quadriláteros, dadas as medidas dos comprimentos de seus lados e suas alturas relativas, ou desenhadas em malhas quadriculadas, com especificação da medida de cada quadriláteros. Bom, vamos lá então, gente, para o exercício número 1. Ao visitar o lote que o pai de Maurício comprou, ele percebeu o quanto era grande. No momento em que ele visitava, havia uma equipe colocando estacas e cercando o lote com arame liso. Sobre o lote e a cerca que estava sendo instalada, é correto afirmar que a área do lote é dada em metros cúbicos. Ó, isso daqui está errado. A área é metro quadrado. A área do lote é dada em metros? Não, metros quadrados. A área do lote é dada em metros quadrados, ok? E o arame corresponde ao volume do lote? Não, volume, a gente trabalha com três dimensões. Aí sim, seria metros cúbicos. Então, esse daqui também está errado. O lote é dada em metros quadrados e o arame corresponde ao perímetro do lote em metros. Essa daqui está ok. Então, aqui ó, a área é o que está dentro, sempre em metro quadrado, quilômetro quadrado, sempre a medida ao quadrado. E o contorno disso daqui, ó, a volta da minha figura é o meu perímetro, sempre dado em metro, quilômetro, sem estar elevado a nada, tá bom? Em uma empresa estrangeira, emite embalagens em caixas que não seguem normalmente ao padrão de medida convencional. Observe cada uma delas. sabe-se que as caixas possuem, respectivamente, então essa caixa aqui, ó, essa caixa aqui, ó, cadê? Cadê meu cursor? Só um minutinho. Essa primeira caixa aqui é a A, essa é a B e essa é a C, certo? A, B e C. Converta as medidas da caixa para metros. Então, o que ele me deu? Ele me deu em milímetros cada uma das minhas, dos meus lados aí, das minhas dimensões da caixa, né? E ele quer que a gente transforme isso daí para metros. Então, vamos usar aquela tabelinha lá, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Bom, ele está aqui e ele quer chegar aqui. Então, ele vai andar, ó, uma, duas, três casinhas. Isso significa que são três zeros. E quando eu estou andando da direita para a esquerda, eu vou dividir o meu tamanho. Então, cada uma dessas, desses, do primeiro aqui, ó, cada um desses daqui, eu tenho que dividir por mil. Então, eu vou andar três casinhas com a vírgula, ó, um, dois, três. Então, isso daqui, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Então, vai ficar assim, ó, zero vírgula quarenta e oito metros vezes zero vírgula trinta e dois metros vezes zero vírgula duzentos e cinquenta e cinco metros. Esse daqui, no B, gente, ele está em centímetros. Então, eu vou sair daqui para ir para lá. Ah, então, ó, uma, duas casas. Então, dois zeros. E no sentido da direita para a esquerda, eu divido. Então, eu vou dividir por cem cada um desses daqui, ó. Então, ó, andar duas casas, ó. Uma, duas. Uma, duas. E uma, duas. Então, vai ficar zero vírgula cinquenta e dois metros vezes zero vírgula vinte e sete metros vezes zero dezoito metros. E decímetros, ó, é uma casinha só. Então, eu vou dividir por dez. Então, ando uma casinha com a minha vírgula. Então, vai ficar zero vírgula trinta e dois metros, zero vírgula trinta e dois metros e zero vírgula vinte e nove metros, ok? Uma fazenda está sendo vendida, porém, o anúncio divulga a sua área em hectômetros quadrados. Manoel gostaria de ter uma fazenda de oitenta e cinco mil metros quadrados, até. Sabendo-se que a fazenda anunciada tinha oito hectares quadrados, essa fazenda atenderia as condições em questão de áreas que Manoel deseja? Então, eu tenho aqui, ó. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aqui eu coloquei sem estar ao quadrado. Agora, como eu estou falando de área, tudo isso daqui tem que estar elevado a dois. Então, é quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Bom, ele está aqui e ele quer vir para cá. Então, ele vai andar uma, duas casas. Aí, a gente pode pensar assim, ah, é um zero para cada casa e aí é só multiplicar por c. Por quê? Não. Por quê? Lá na de cima, a gente não tinha esse elevado a dois aqui. Esse elevado a dois significa que para cada casinha eu tenho dois zeros, eu tenho cem. Então, quando eu for nessa direção, eu vou multiplicar por cem para cada casinha que eu andar. Se eu andei uma, duas, eu tenho que multiplicar por cem e por cem de novo. Então, eu estou multiplicando, na realidade, por dez mil. São quatro zeros. Dois daqui e dois daqui. Então, o oito eu vou ter que multiplicar por dez mil. Que é o quê? Oitenta mil. Oitenta mil metros quadrados está dentro do que ele quer? O que ele quer? Até oitenta e cinco mil metros quadrados. Até oitenta e cinco é de oitenta e cinco para baixo. Oitenta é menos do que oitenta e cinco. Então, sim, atende as condições que Manuel quer ou deseja. Correto, pessoal? Vamos continuar lá, então. Para a gente estar fazendo os nossos próximos exercícios. A colocação de uma nova grama para um campo de futebol de um certo município com medidas de... Olha aqui. O campo de futebol mede cento e cinco metros por setenta. Então, significa que eu tenho lá um retângulo. Aqui tem cento e cinco metros e aqui tem setenta metros. Será realizada após a análise das duas propostas das duas empresas, A e A B. E veja qual é a proposta, né? Então, ele fala aqui, proposta número um. Retirar a grama antiga, mil e quinhentos reais por decâmetro quadrado. Reimplantar a grama, dois mil e quinhentos reais por decâmetro quadrado. Tratamento e mão de obra, nove mil e oitocentos por decâmetro quadrado. Então, a gente percebe o quê? Todas as medidas da empresa A estão em decâmetros quadrados. Contudo, a nossa área aqui está em metros. E se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter a minha resposta em metros quadrados. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é achar a minha área e transformar em decâmetro quadrado para que eu possa fazer o orçamento desta primeira empresa. Na segunda empresa, o que ele fala? É 190 mil o equitômetro quadrado. Aqui, a grama nova, 240 mil o equitômetro quadrado. E aqui, 880 mil o equitômetro quadrado. Então, a gente vai ter que fazer uma outra transformação. Porque na primeira, a gente tinha trabalhado com decâmetro quadrado. E aqui, em equitômetro. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular ele em metros quadrados. Depois, eu vou fazer a minha conversão para decâmetro. Calcular a proposta da empresa A. Depois, eu faço a minha conversão para equitômetro e calculo a minha proposta da empresa B. Vamos lá? Então, o primeiro passo é fazer 105 vezes 70. Para eu determinar essa área aqui, que eu vou ter em metros quadrados. Abaixo 0, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 0, 0 mais 3, 10. 7 vezes 1, 7 mais 1, 8. Então, ele tem um total de 8.050 metros quadrados. Agora, vamos olhar para a minha tabelinha de conversão. Quilômetro quadrado. Ectômetro quadrado. Decâmetro quadrado. Metro quadrado. Então, eu estou vindo daqui para vir para cá. Então, eu vou andar uma casa. Como aqui está o quadrado, eu vou dividir por 100. Porque da direita para a esquerda, eu divido. Então, eu vou pegar esse valor e vou dividir por 100. Então, vai ficar lá. 8.050 dividido por 100 vai me dar o quê? 1, 2 casas depois da vírgula vai me dar 80,5. Agora, que eu já tenho esse valor, eu vou fazer o quê? Ó, 80,5 vezes 1.500. Para saber desse daqui. 80,5 vezes 2.500. E 80,5 vezes 9.800. No final, eu vou somar todos esses resultados para determinar qual é o total da proposta da empresa A. Bom, então, o primeiro que eu vou fazer lá é 80,5 vezes 1.500. Que me dá um total de 120.750. Depois, eu tenho que fazer 80,5 vezes 2.500. Que me dá 201.250. E 80,5 vezes 9.800. Que me dá 788.900. Somando tudo isso, vai ficar, então, mais 201.250, mais 120.750, que me dá 1.110.900. Bom, esse foi o orçamento para a empresa A. Agora, nós vamos fazer o mesmo procedimento para a empresa B. Porém, nós vamos transformar em equitrômetro quadrado. Então, anda uma casa para o decâmetro, eu vou ter que andar mais uma casa, que é dividir por 100 de novo. Então, eu vou pegar esse valor que eu achei aqui e dividir por 100 outra vez. Então, vai ficar 80,5 dividido por 100, que vai dar 0,805. Então, eu vou fazer agora 0,805 vezes 190.000. 0,805 vezes 0,805 vezes 880.000. Vamos lá? Então, 0,805 vezes 190.000. Me dá 152.950. 0,805 vezes 240.000. Me dá 193.200. E 0,805 vezes 0,805 vezes 0,805 vezes 0,805 vezes 0,805 vezes 0,805. Igual a 708.400. Somando tudo isso, eu vou ter mais 193,200, mais 152,950, me dá um total de 105 milhões, desculpa, 1,054,550, vamos lá, sabendo que o município aceitou a proposta mais barata, ele fechou o contrato com a empresa B, certo? Qual a diferença entre os valores da proposta? Diferença é o que mesmo, gente? É sinal de menos, de negativo, então eu tenho que fazer aqui, 1 milhão, peraí, deixa eu voltar lá, deixa eu anotar aqui, 1 milhão, 110,900, menos 1 milhão, 1 milhão e 54,550, deixa eu aumentar agora de novo aqui, bom, 0 menos 0 dá 0, 0 não dá para tirar 5, eu vou emprestar, aqui vai ficar 5, aqui dá 3, aqui vai dar 0, 10 menos 4 dá 6, 0 menos 5 não dá, vou emprestar do lado, aqui vai ficar 5, 0 e 0, então dá um total de 56.350 reais de diferença, ok? Vamos lá, considerando o hexágono da malha quadriculada, onde ele tem 2 por 2, qual é a área desse hexágono? Gente, eu vou fazer uma coisa, eu vou tirar essa parte aqui, vou tirar esse biquinho daqui, aí essa partinha que sobrou, eu vou cortar ela e vou encaixar ela aqui, ó, e essa outra partinha eu vou encaixar aqui, ó, e aí eu vou ficar com esse retângulo aqui para eu calcular, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí é só eu fazer 6 vezes 8, que dá quanto? 8, 16, 24, 24 mais 8 vai dar 32, 40, 48, 48, porém, o que a gente tem? Isso daqui não é 1 por 1, é 2 por 2, né, então na verdade seria vezes o dobro disso daí, Então, 48 mais 48 dá 16, 96, ok? Porque cada quadradinho aqui, ó, ele especificou o combustível 2 por 2, então seria 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16, daí ficaria 12 vezes 16, 6 vezes 2 dá 12, 6, desculpa, 6 vezes 2 dá 12, vai 1, 6 vezes 1 dá 6, Então aqui era multiplicar por 2, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula, pessoal!